MÚSICA Salve salve galerinha, mais uma vez aqui, Roosevelt Potter, no jogo Monster Hunter World Iceborne, é isso aí galerinha, tô aqui mais uma vez trazendo pra vocês aqui, mais uma de minhas builds de Longsword, é essa bela Longsword aqui, e essa build aqui é pra tá encarando a Dona Velcana, Dona Velcana aí, então eu fiz essa build pra tá encarando a Dona Velcana de Longsword galera, pois é, bom, vou tá falando dela, logo em seguida a gente vai tá encarando a Dona Velcana, mas lembrando a vocês, aquela chinelada no joinha, galera, não esqueça da chinelada no joinha, quem puder aí, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais de coração galerinha, beleza, vambora, vamos conhecer a build, vamos lá, bom, eu tô utilizando aqui a espada que já de fogo, né, que é a mesma que eu utilizo pra tá encarando o Valhazaki, ela tá aqui até com a skin dela mesmo, né, e essa skin aqui também, que eu tô utilizando aqui, é a do Rátalos, que é bem bacana, pra fechar, né, conjunto ficou top, né, a Longsword mais a skin do Rátalos, beleza galera, então, bom, é isso aqui que eu tô utilizando, o 7 é esse aqui, né, e o amuleto, é o amuleto de chama, nível 5, manto de assassino e temporal, o ataque é 924, a fiação dela é aquela fiação branquinha ali, né, não é totalmente branca, mas é bacana, afinidade 40%, elemento fogo 690, defesa 1017, 0 de fogo, 11 de água, 6 ali de, 9 de raio, gelo, eu gostei de utilizar, né, com resistência a gelo, achei bem bacana, e menos de, menos 7 de dragão, galera, o 7, 3 partes da Safjiva e 2 partes aqui da Namiele, né, 3 partes da Dona Saf, aumenta ali o dano de elemento, né, que é o nosso caso, e 2 partes da Dona Namiele, né, habilita aqui a divindade de Namiele, né, que aumenta também o dano elemental, bem bacana, bem bacana, bem bacana, bom, mas o que, vamos lá, vamos estar falando agora de cada um, o elmo nos dá ali, tempo de esquiva e reforço crítico, 1 engaixo nível 4 e 2 engaixos níveis 1, o peitoral vai nos dar aqui, né, resistência a flagelo e resistência e reforço crítico, nível 1, 1 engaixo nível 4 e outro nível 2, as luvas de tentáculo da Namiele, né, temos ali maratonista, né, e resistência a flagelo também, temos ali um engaixo nível 4 e outro nível 2, cinturão da Safjiva, beta mais, tempo de esquiva nível 2, um amuleto ali, é, o engaixo nível 4 e o engaixo nível 1, e as perneiras pra fechar, constituição 4, ataque de raio tá vindo ali, mas a gente não vai utilizar, e mais um engaixo nível 4, galerinha, esse é o set que eu utilizo pra tá encanando a Namiele, agora vamos ver os adornos, né, a espada aqui já, infelizmente, ela não tem adorno, a gente vai ter que pôr um adorno nela, é, na coroa tem aqui vitalidade e furor, especialista e regeneração, foi o que eu botei, né, no peitoral, especialista 4 e atenuadora 2, nas luvas, vitalidade e crítica, e mais uma atenuadora, cinturão, vitalidade e furor, e mais uma especialista, nas perneiras eu botei joia dura, resistência a gelo, galera, eu achei bem bacana, pois tem ali a resistência, da resistência a gelo mais 20 e defesa mais 10, eu achei bem bacana botar pra tá encanando a Velcana, né, esses aqui são os adornos que eu utilizo, né, e a habilidade aqui, né, ficaram desse jeito, ataque nível 5, olho crítico 4, construção 4, reforço de vida 3, resistência a gelo 3, reforço crítico 3, maratonista 3, tempo de esquiva 3, resistência a flagelo 2, ataque de raio 2, exploração de fraqueza deste nível 2, indignação nível 2, galera, tá aí, mais uma vez, é, a única melhoria que eu fiz aqui, né, na, na Longsword, foi aí, regeneração de vida, a única coisa que eu fiz nela, tá aqui a build, vamos agora lá, tá, vamos lá encarar a Dona Velcana, pra vocês verem aí, a build funcionando, beleza galera, então vambora, e vem comigo, galera, chegamos nela, Dona Velcana, e vambora, já vamos partir pra dentro, Dona Velvel, está localizada aqui, ó, bora lá, está tentando me morder, o problema é da Dona Velvel, que ela não para, é outra também, e fica botando esses negócios de gelo, que é um problema sério, entra aí, ela pra cá, vem Velvel, ela não vem pra cá, a bicha chata, o que que ela faz, é muito chatona, aí, aí como é que você passa aqui, não passa, né, tem que esperar, né, deixa de ser chata, Velvel, vamos lá, agora vai, vem pra cá, bichinha, vou atrair ela pra cá, galera, porque ali não dá não, atrair pra cá, isso, tentar vê-la, tá pra lá e pra cá, olha isso, aguenta uma coisa dessa, ela não sabe aonde vai ficar, se ela fica lá, o carro, ah, eu fui justamente no lugar errado, vou tentar montar nela, já, eu vou tentar, ae, garoto, montar em você, bichinha, ae, garoto, quieta agora, rapaz, pronto, pronto, tenta arrancar essa cauda dela, e aí e aí bom que ela tá quebrando galera, beleza, tá bacana, tá bacana galera, infelizmente o chato dela é isso aqui ó, blocos de gelo, ela é muito chatinha, muito chatinha, pra onde que ela foi? Ela desceu? eita, eita, tá indo lá pro, e ela escolhe os piores locais, olha pra onde que ela tá indo né, mas tá bom, bora, bora atrás, bora, sem problemas, bora lá, bora lá, bora lá, bebida quente galera, pode ser interessante também, pra tá encarando ela, viu? acho que bebida quente também ajuda aí, um pouco, um pouco aí e 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 isso Sentiu? Bora Tá sentindo? Boa, mais uma! Ah, saiu! O lugarzinho ruim pra encarar ela, galera, sinceramente! Nossa, esse lugarzinho é tão ruim! É muito apertado! Olha o lugar que ela escolhe pra ficar! Cortou! Cortei! Falei que ia cortar! Olha o que ela faz! Olha isso! Aff, Maria! Falei que ia cortar, galera! Cortou! Olha lá! Um pedacinho da cauda! Caiu! Agora a gente arregaça! Péu de novo! Tá dando uns ataques cabulosos, hein, galera! Sentiu! Sentiu! Aproveitar! Parece que ela já tá no ruim! Eu vou tentar castigá-la mais aqui! Minha fiação tá verde, mas eu vou castigá-la um pouco mais! Ai, não desce não! Vai! Tentar castigá-la um pouco mais aqui! Mais um pouquinho! Não, não dá! Deixa ela aí! Bora, bora! Cadê o pedacinho da cauda dela? Ela bateu aqui! A cauda dela tá aqui, ó! O pedacinho! Parece que ela tá no ruim, né? Eu acho! Bora, vamos lá! Pra onde que ela foi? Tá localizada lá em cima! Chegamos no limite da fiação, hein, galera! Olha só! Quase ali! Haha! Ah lá! Já foi mimi? Ela tá indo mimi! Deixa ela deitar um pouquinho! Enquanto isso eu dou aquela fiada na arma! Pronto! Ó! Ó! Bom! Ela já tá tirando aquela soneca ali! E a gente vai arregaçar ela! Bater logo nela! Ah! Na merda! Velcana! O que que é isso, Velcana? Olha o que que ela faz! Ela foi lá pra baixo! É pra cá, Velcana! Ela ficou doidona! Parece que a cauda dela cresce! Que loucura! Que loucura! Minha chata! Fala sério! Essa cauda dela é um problema! Se não adianta cortar a cauda porque cresce! Tá bolinha já. Ela fica crescendo! Ae galerinha! Bela build aí pra estar encarando a Dona Velvel Olha só que topzera, galera Boa build, boa build Bom ataque, boa resistência Show de bola Opa, olha o que eu ganhei Cristal da Velcana, o manto dela Olha que beleza Aí sim, galera Vou pegar o rastro dela aqui Vou pegar esse rastrinho aqui O que mais que tem por aqui que a gente pode estar catando Deixa-me ver Temos nada pra cá Eu acho que não tem nada pra catar aqui não Ah, tem uma ossada aqui, se eu não me engano Aqui, ó Uma pequena pilha de ossos aqui, ó Bom, galera, é isso aí Mais uma build aí Que eu fiz pra estar encarando mais um monstro A Dona Velcana E é isso aí Valeu E até a próxima então, galera Valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau